Bom dia, senhores e senhoras, quem nos acompanha aqui na sala de sessões da Assembleia Legislativa, também bom dia a todos os deputados que se encontram conectados online conosco, também quem nos acompanha pela TVAO, nós vamos dar abertura à nossa reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, seguindo a nossa ata, seguindo o nosso cronograma de trabalho aqui, consultando os senhores deputados a respeito da ata da reunião anterior, se há alguma objeção, não havendo nenhuma objeção, declaro aprovada a ata da reunião anterior. Abrindo já a nossa reunião, a comissão, atendendo a solicitação do deputado Ivan Ates, conversa com a Santu a respeito da concessão de título oneroso para exploração e operação e promoção do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, o SESB, a exploração de receita e acessórios na estrutura física do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Para tanto, a Santu nos indicou o seu representante, à medida que o seu presidente Leandro Manoel Ferraro se encontra em tratamento médico, do senhor Ramiro Zinder, secretário-executivo de Parcerias Público-Privadas do Governo do Estado de Santa Catarina. Antes de começar o nosso bate-papo aqui com o Ramiro, eu queria dizer o seguinte, que o objetivo da nossa comissão é cumprir um dos papéis fundamentais do Parlamento, que é o acompanhamento e a fiscalização das atividades do governo e, fundamentalmente, também parar algumas dúvidas que surgiram na comunidade de Balneário Camboriú e do trade catarinense e de quem trabalha com turismo em Santa Catarina e até mesmo dessa comissão. Tem algumas histórias que se espalharam desde quando a empresa, o consórcio BC, se habilitou para trocar o Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Também é importante que se diga que nós, os deputados, estamos ao lado de Balneário Camboriú e estamos ao lado da Santu. Nosso objetivo aqui é o mesmo que a Santu, produzir turismo e produzir turismo de qualidade. E tudo aquilo que for feito para produzir esse turismo, para dar qualidade ao turismo catarinense, a Assembleia Legislativa e a Comissão de Turismo vão ser parceiras. Então, nós não estamos em lados opostos, nós estamos todos do mesmo lado, que é o lado de Balneário Camboriú e é o lado do turismo catarinense. Então, mais uma vez, bom dia a todos, principalmente os nossos deputados, Valdir Cobalquini, deputado da Disse, deputado Fabiano da Luz, deputado Nazareno, que consigo ver aqui... Ah, deputado Vosselin, muito bom dia, consigo ver aqui presente junto conosco. Então, antes de conversar com o Ramiro, eu pergunto ao senhor Ramiro, o senhor está representando a Santu? Eu esclareço que isso não é um interrogatório, é um bate-papo, não é uma conversa com muita informalidade. Nosso objetivo, realmente, é bater um papo, conversar e, se o senhor puder esclarecer alguns fatos, se o senhor não puder, se o senhor diga que não posso, ah, não tenho condições, preciso verificar, não tem problema nenhum, certo? O senhor não está aqui depondo, o senhor não está aqui, nada disso. É para conversar com a gente mesmo, é um bate-papo informal. Então, o senhor pode trazer esse microfone mais para perto, o senhor. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia aos deputados e integrantes da comissão, aos presentes. telespectadores da TVA, estou à disposição aqui da comissão. Obrigado. O senhor é da SCPAR? Sim, trabalho na SCPAR. A SCPAR está participando desse processo, qual é o papel da SCPAR? Qual é o seu papel nesse processo, especificamente? A SCPAR, desde a Lei Complementar 741-2019, aprovada por unanimidade aqui nesta casa, foi atribuída a ela o papel original, que sempre foi, desde a criação da SCPAR, que é uma empresa estruturadora de projetos de parcerias público-privadas e concessões. E, de lá para cá, com a criação do Programa de Parcerias e Investimentos e o seu decreto regulamentador 468-2020, a SCPAR atua de maneira transversal, junto às secretarias, órgãos do Governo do Estado, prestando uma assessoria técnica, especializada, para a estruturação dos projetos de PPPs e concessões. Então, ela faz esse assessoramento. Nós temos projetos hoje com a Santur, com a Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria de Estado da Administração Prisional. Então, nós coordenamos a execução de todos os projetos que estão no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPISC. Qual foi o seu trabalho nesse processo, especificamente, no Centro de Convenções de Bonó e Camboriú, com a sessão dos Centro de Eventos? Coordenar a estruturação desse projeto. Ele vinha sendo conduzido pelo Governo do Estado desde 2017. Na verdade, se iniciou o processo em 2017 e não andou, acredito, da forma como poderia ter andado. Em 2019, nós retomamos esse processo, avançamos com os estudos, fizemos a audiência pública, consulta pública, todas as etapas, tribunal de contas, para fazer a licitação agora, recentemente. Então, foi o senhor o responsável pelo edital, pela construção do edital, pelo acompanhamento, homologação? É um trabalho conjunto, entre a SCPAR e a Santur. Existe uma comissão de licitações no âmbito da Santur, que conduz o processo específico de licitação. Agora, a estruturação do edital, de todos os documentos licitatórios, ele é feito pela equipe, hoje, destacada para o Programa de Parcerias e Investimentos, uma equipe multidisciplinar, também, junto com os técnicos da Santur, que conhecem o equipamento. É um trabalho conjunto de alguns órgãos do governo e temos também, dentro da governança do projeto, de todos os projetos, o PPI, o Comitê Gestor do Programa de Parcerias e Investimentos, que é o CGPPI, composto pela Casa Civil, Secretaria da Fazenda, Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Estado da Administração. Mas, enfim, o seu papel, o seu papel especificamente, qual foi? O meu papel é chefiar o Programa de Parcerias e Investimentos do governo do Estado. Nesse processo de Balneário Camboriú também? Em todos os projetos que são de PPPs ou concessões. E o papel da Santur, qual foi? A Santur é a dona do ativo. Então, o Centro de Eventos do Balneário Camboriú pertence à Santur e a Santur é o poder concedente, digamos assim, dentro do âmbito desse processo de concessão. Então, como conhece o equipamento, conhece a operação do equipamento, a manutenção do equipamento, então, nos presta todo esse apoio técnico para que a gente possa construir os documentos, os editais, tudo. Então, o senhor disse que o edital foi feito de forma coletiva? Perfeito. Se o senhor quiser tirar a máscara, a vontade. Obrigado. O edital foi feito de forma coletiva? Sim. Quanto tempo o senhor trabalha no governo? Entrei em fevereiro de 2019. Em 2019? Tem cargo de comissão? Sim. Muito bem. Vamos lá. Lembrando sempre que a gente está aqui do mesmo lado, sempre para fazer o bem de Santa Catarina, né? Então, vamos ver se o senhor consegue nos ajudar aqui a esclarecer alguns pontos. Quais as empresas participaram da sondagem de mercado para a elaboração do relatório da sondagem de eventos de Bonar e Camboriú? Eu vi que foi feito um relatório de sondagem de mercado, né? Entre 30 de novembro de 2020 e 11 de dezembro de 2020. Foi feito por meio de reuniões virtuais, etc. Observei a ata. Então, eu queria saber quais empresas participaram desse relatório de sondagem. Quantas empresas vocês consultaram para poder construir o processo de habilitação? Na verdade, o processo de sondagem de mercado não é uma consulta para o processo de habilitação. Na verdade, nesse momento, a sondagem de mercado, que é um procedimento muito utilizado nesse tipo de projeto, naquele momento ele se referia a tentar compreender o momento, se ele era adequado ou não, para o lançamento ou relançamento do edital de licitação, uma vez que o setor de eventos é disparado o mais atingido pelo momento que a gente vive de pandemia. Então, assim, a gente está nessa missão difícil de licitar um equipamento tão importante para o governo do Estado, ligado à área de eventos, em meio a uma pandemia. E, naquela ocasião, nós tivemos duas empresas que participaram, estão todas devidamente registradas na ata que o senhor tem em mãos, participando, para que nós pudéssemos entender, compreender um pouco melhor o momento econômico do setor de eventos. É que eu verifiquei aqui que só duas empresas participaram desse relatório. Estou com o documento aqui na mão. O senhor conhece esse documento? Vocês só consultaram duas empresas. Uma empresa é a GL Eventos, indiscutivelmente, uma empresa que tem sede na França, que tem muita experiência. Ela apresentou alguns dados do relatório. A GL Eventos, então, recusou. Diz que não era atrativo o negócio, etc. Está aqui anotado. E depois vocês consultaram a Transportes Executivo. A Transportes Executivo é uma empresa que faz transporte de ônibus de Blumenau para o aeroporto. Inclusive, eu sou cliente da Transportes Executivo. Por telefone, o senhor conversou com a Transportes Executivo, uma empresa, repito, que transporta os passageiros de Blumenau para o aeroporto de navegantes e do aeroporto de navegantes para Blumenau. Qual foi o critério que o senhor utilizou para usar essa empresa? Não entendi isso. Talvez o senhor desconheça um pouco o processo. O que está escrito aqui, não é? Deixa eu explicar, então. Estou aqui para explicar para o senhor como que funciona. Quando nós abrimos o processo de sondagem de mercado, assim como nós fazemos também na audiência pública e na consulta pública, qualquer empresa, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar. Nós não podemos impedir nenhuma pessoa física e nenhuma pessoa jurídica de participar de um processo como esse, pela forma democrática e republicana com que esse processo se dá. Então, da mesma forma como ocorreu no período de consulta pública que nós abrimos, entre 30 de julho e 30 de agosto de 2019, foi feita a consulta pública. Durante 30 dias, o edital e todos os documentos listatórios ficaram expostos no site do Programa de Parcerias e Investimentos à disposição de qualquer cidadão, qualquer pessoa física, do jeito que pudesse. Ele poderia ter entrado lá, verificar os documentos e fazer contribuições. Naquela ocasião, presidente, nós recebemos 77 páginas de questionamentos, perguntas, dúvidas da consulta pública. A audiência pública também realizada na cidade de Blumenau no dia 24 de julho de 2019. Qualquer pessoa poderia ter participado. E não é diferente no processo de sondagem de mercado. Qualquer empresa, qualquer pessoa física ou jurídica, ela pode participar desse processo. Nós não podemos impedir a empresa de participar. Então, o que nós temos que fazer ali é ouvir. Agora, se a empresa tem ou não vinculação, se ela vai ser adequada ou não, aí isso não impede a empresa de participar. Muito bem. É um processo público. Sim. E a empresa que venceu não participou? Não participou da sondagem de mercado. Interessante. O senhor não achou interessante isso? Não há nada de errado nisso. Não, não perguntei se há nada de errado. Perguntei se o senhor não achou interessante que a empresa que venceu não participou. Não, não acho interessante. Diante da ausência de poucas empresas interessadas, o que o senhor achou? Por que o senhor acredita que o empreendimento daquele tamanho, com o volume de negócios que se espera daquele tamanho, a expectativa que tem em Santa Catarina de entregar aquele empreendimento para iniciativa privada, por que o senhor acredita que só duas empresas participaram, uma delas, uma empresa de transporte executiva? O senhor tem um saber dizer por quê? Porque o edital já havia sido lançado no início de 2020, no final de 2019 nós recebemos o parecer positivo do Tribunal de Contas. Então, ele já era um edital conhecido. Naquele momento, muitas empresas que teriam interesse na concessão da economia já tinham feito download do edital, do primeiro processo licitatório. Então, o processo já era conhecido, de nós não estávamos abrindo um novo processo, inclusive o edital era o mesmo. E você tem também a questão do, como eu falei, do momento que vive hoje o setor de eventos. Então, você não tem hoje um mercado muito aquecido a ponto de você ter várias empresas participando nesse setor, no setor de eventos, de um processo licitatório. Então, atribui essas duas causas. Não seria ideal, na sua visão, assim como de gestor do negócio, aguardar, então, um pouco mais de prazo para que a gente pudesse ter outras oportunidades? Nós cogitamos essa possibilidade, mas os estudos que nós fizemos, que tecnicamente nós chamamos de value for money, que é o valor para o dinheiro, ele demonstra a vantajosidade econômico-financeira de você ter o ativo, o custo desse ativo nas mãos do Estado e a vantajosidade quando você transfere para a iniciativa privada. Então, nós estamos hoje com o custo do equipamento e o nosso entendimento foi de que nós devíamos avançar nesse processo de concessão, até porque é uma expectativa muito grande do setor turístico, de toda a região da Costa Esmeralda, do Estado de Santa Catarina, de maneira geral, um equipamento que vai levar ao desenvolvimento. E, num momento tão difícil que a gente está passando de pandemia, poder contribuir para o turismo, uma causa que o senhor defende tanto, contribuir para o turismo, para o desenvolvimento econômico, não só daquela região, mas de Santa Catarina, de uma maneira geral. Muito bem. Eu observei que, no relatório de sondagem de mercado, uma das principais empresas que recentemente assumiu, se não me engano, o Centro de Eventos de Salvador, na Bahia, ou seja, ela recusou Bonauro e Camboriú e aceitou o Centro de Eventos de Salvador, ela fez algumas referências com relação à infraestrutura, necessidade de investimentos no local que dificultariam a apresentação de eventos, acesso à ponte, à rua lateral, cercar, etc. O senhor conhece bem, porque está bem anotado no relatório. Ela apresentou uma série de dificuldades que o local apresenta para que ela pudesse tocar os eventos. Mas, ao mesmo tempo, ela aceitou tocar o evento de Salvador, o instrumento de Salvador. Qual é a situação da obra lá no SESB? Qual é a situação hoje da obra? A obra está pronta? Está tudo pronto? O que vai precisar ser feito para que comece, efetivamente, a produzir os eventos que a gente espera? Primeiro, só alterar um pouco a ordem. Na verdade, a AGL aceitou o Salvador e depois recusou. No processo de Salvador, foi anterior. E também, aproveitando que o senhor falou da concessão do Centro de Eventos de Salvador, também foi a única empresa que participou. Só teve uma também, e foi a AGL. Então, em relação às obras, é importante lembrar que esse equipamento foi inaugurado, digamos assim, em 2018, mas faltando muita coisa. Faltando muita coisa. Ele não estava pronto quando ele foi inaugurado. E, de 2019 para cá, quando o governador Moisés assumiu, a Santu teve essa incumbência de fazer os investimentos que eram necessários para a entrega desse equipamento. E, hoje, nós já estamos com o processo de elevadores, todo o equipamento interno. A única instalação que está faltando e que está finalizando é a da climatização. Mas o equipamento está pronto para ser entregue, conforme constava o edital, como nós entregaríamos ele. Então, a empresa vai receber e pode... Recebeu e já pode fazer evento. Não tem nada a mais para fazer lá. Tem os investimentos obrigatórios que constam no edital. Que é o acesso, que é uma pista de desaceleração para você entrar no centro de eventos. Você tem o PV de estacionamento e um grupo gerador. São esses três investimentos mínimos, obrigatórios, que constam no edital, que a empresa tem que fazer. Você sabe quanto é que custa? Esses investimentos total dão cerca de 2 milhões de reais. No item 4.4, 4.2 do edital, é diz que para fins de qualificação técnica poderão ser apresentadas certidões de acervos técnicos ou atestados de capacidade técnica das empresas constituintes do consórcio. e serviços de características semelhantes a do objeto dessa licitação, num único atestado. Ou seja, uma certidão mínima, um atestado único de capacidade. Eu não sei. Mas eu acho que um empreendimento que custou 167 milhões, que está pronto para ser ocupado, e os catarinenses contribuíram significativamente com o seu suor para tocar aquilo ali, que tem uma expectativa muito grande de Mauro e Camboriú, de que isso seja efetivamente uma máquina de produzir turismo. O senhor não acredita que uma certidão, uma só certidão, é muito pouco para entregar um empreendimento, aquele volume para uma empresa? Ela era uma possibilidade do edital. Caso essa certidão atendesse todas as... Você tem uma série de qualificações. O edital previa uma qualificação técnica, uma qualificação econômico-financeira e uma qualificação jurídica, cada uma delas com uma série de requisitos. Então, não eram poucos os requisitos para que a empresa pudesse ser credenciada e posteriormente habilitada. No início da fala do senhor, o senhor falou que está tendo essa discussão sobre o seu dever desde que houve habilitação. Na verdade, não houve habilitação. Houve apenas o credenciamento. Houve o credenciamento da empresa. E a habilitação ocorreu ontem. A habilitação ocorreu ontem. Então, poderia ser feito num atestado só. Não foi o caso. Não foi o caso desse processo. Nós recebemos vários atestados que demonstravam cada uma das qualificações exigidas. E a questão financeira do valor somatório? Que a empresa exigiu um valor somatório, de valor de cerca de 3 milhões de reais, aproximadamente, para ter de capital. O senhor não acha muito pouco o capital para quem tem que tocar um evento daquele tamanho? Não, não é. Porque esse valor também... O que ocorre, deputado? Quando ocorre um processo de assinatura de contrato de uma concessão ou de uma PPP no Brasil, não é o CNPJ do licitante que assina o contrato com o Estado. É constituído uma sociedade de propósito específico, uma SPE. Então, você é feito uma nova personalidade jurídica, até para ter a independência das empresas que participam do consórcio. Você vai ter um fluxo de caixa exclusivo destinado para a operação do centro de eventos. Por isso, o nome é SPL, tem um propósito específico. E que ali você também vai ter que constituir um patrimônio inicial para poder tocar o evento. Então, essa qualificação de R$ 3 milhões de patrimônio líquido para poder fazer essa fase de habilitação, ela é suficiente, tendo em vista toda a operação que vai ser feita dentro de equipamentos e investimentos necessários. Inclusive, até um valor bem alto, considerado com outros editais de concessão de centro de eventos que nós temos no Brasil. Eu acho muito pouco. Eu acho que precisa fazer estrada, precisa fazer o acesso, precisa cercar, precisa fazer isso. 3 milhões de reais é um apartamento em frente para o Mano e o Bonacamburi. Eu acho muito pouco. Mas, não necessariamente a empresa usa capital próprio. Ela pode contrair dívida de banco para fazer esses investimentos. Aliás, é mais vantajoso para a empresa você contrair dívida e amortecer essa dívida ao longo do tempo de 20 anos que ela tem de concessão. Então, você quer utilizar capital próprio para isso, capital próprio é mais caro do que capital que você contrair por meio de dívida. Eu entendo. Entendo perfeitamente. A gente entende. Só que, assim, se essas condições mínimas são estabelecidas, é possível que se entregue para qualquer um. Por exemplo, o sujeito que tem um quiosque lá na frente, nada contra os quiosques, mas o sujeito que tem um quiosque lá na frente do Bonacamburiú poderia ter se habilitado a tocar o centro de eventos. Não, não poderia. Não atenderia os critérios de edital. Quais os critérios que você acha que eu não ia entender? Você tem ali o público, o tamanho, a operação do centro de eventos. Então, você tem que... A empresa que foi credenciada e que ontem foi habilitada, o consórcio, na verdade, são duas empresas, ele é um consórcio. Esse consórcio opera hoje o maior centro multiuso do estado de Santa Catarina. Então, esses foram os licitantes do centro de eventos de Bonacamburiú. Os maiores operadores do centro de eventos do estado hoje. Então, estão as duas empresas consorciadas que fazem isso. Atenderam todos os critérios do edital. Eu não compreendi muito bem o seguinte. O senhor sabe que... O senhor conhece as duas empresas que se habilitaram? O senhor falou agora da Arena Petri, que é uma das sócias do consórcio. A Arena Petri faz parte do grupo que entra no consórcio. E a outra empresa? A outra empresa é o site de engenharia. O senhor tem conhecimento que essa empresa participa até de roçadas, licitação para roçar praça? Roçadas de praça, empresa de via pública... Participam de tudo quanto é a licitação, para capinar, para fazer paralepípedo, piso. Então, se eles participam de várias licitações, eles devem ter conhecimento sobre o processo licitatório. Talvez por isso a Arena Petri convidou essa empresa para participar. Já que talvez a Arena Petri não tenha experiência em licitação e essa outra empresa tenha. Por isso se consorciam. Cada uma com a sua expertise para poder avançar dentro de um processo. Bastante expertise. É o senhor que está dizendo? O senhor sabe, por exemplo, que... O senhor tem conhecimento, por exemplo, que a mesma empresa que se habilitou em consórcio é a que opera a TPA de bombinhas? Soube pela imprensa. Muito bem. Já vou passar a palavra para os deputados. Só tenho algumas, duas ou três questionários aqui para fazer. Nós tínhamos uma expectativa muito grande de que o Centro de Eventos fosse entregue para uma empresa que tivesse know-how em produção de eventos. que não fosse uma casa de shows, que não fosse uma casa para promover shows. Que fosse uma casa com expertise para a capacidade de produzir aquilo que o Centro de Eventos Moragamburu foi construído. Mega-eventos. E mega-eventos necessitam de capital, necessitam de investimento, necessitam de estrutura e, fundamentalmente, expertise. Eu observei o edital do Centro de Eventos de Salvador. E no edital do Centro de Eventos de Salvador, a gente pôde verificar que um dos requisitos, o requisito não foi a certidão. O requisito foi de que a empresa tivesse capacidade de, que a empresa conseguisse comprovar que já tinha produzido eventos correspondentes a 50% da área útil prevista na edificação. Ou seja, 11 mil e 120 mil metros de área. Já tinha promovido eventos com área de 11 mil e 200 metros quadrados. Por que, se observar o edital de concessão de Salvador e, observando o nosso edital, se pôde notar que o edital de Salvador é muito mais técnico? Se exigiu muito mais capacidade, muito mais expertise. Enquanto que o nosso edital foi relapso nesse sentido, ao meu ver. Não, discordo, presidente. Discordo. Eu até tenho aqui a qualificação técnica exigida no processo de concessão do edital de Salvador. E a nossa área útil mínima exigida era maior. E também nós exigimos que a empresa fizesse eventos com capacidade de público, milhares de pessoas, que também não era uma exigência do edital de Salvador. Então, no meu entendimento, o nosso edital tinha uma qualificação técnica maior. Se você vai procurar uma empresa que faz shows, obviamente você vai ter bastante gente dentro desses shows. Mas o Centro Eventos não foi construído para isso. O Centro Eventos foi construído para feira, para standards, para esse tipo de coisa. Não para show, porque você pode botar 20 mil pessoas dentro da Arena Petri, sem problema nenhum. É só vender os ingressos, chamar o cantor, cantar e ir embora. Acabou. Agora, o Centro Eventos, produzir evento é uma coisa bem mais complicada. Eu achei que o edital de Salvador foi bem mais efetivo. Mas, muito bem, eu vou passar a palavra agora aos senhores deputados, se algum deles tem interesse em fazer alguma pergunta. Deputado Fabiano. Deputado Laira Nazareno. Deputado Mocelin. Bom, pelo menos eu verifiquei aqui. Deputada Marlene. Então, os deputados estão observando, acompanhando isso atentamente. O senhor tem conhecimento, por exemplo, que um dos sócios da empresa concessionária em site é funcionário da Assembleia Legislativa? Soube pela manifestação do senhor. O senhor verificou isso? Sim. O senhor acha que há algum impedimento nesse sentido? Não há impedimento. O senhor conhece o regimento da Assembleia Legislativa? Não há impedimento para o processo licitatório. Não. Eu perguntei se o senhor conhece o regimento da Assembleia que proíbe esse tipo de coisa? O regimento da Assembleia não proíbe esse tipo de coisa. Não. A lei aqui da Assembleia Legislativa proíbe que assessores parlamentares sejam sócios de empresa, participem de licitação. Depende de qual âmbito. Não. No âmbito do Estado. Estamos falando do âmbito do Poder Executivo. Não, do Poder Executivo. Sobre esse assunto, deputado, sim, isso está vencido. Isso não há em qualquer tipo de impedimento. Nós temos o processo hoje para a concessão desse equipamento, desde 2019, quando nós iniciamos esse processo, hoje ele conta com 2.991 páginas de instrução sobre esse processo, disponível no sistema de gestão de processos eletrônicos do governo do Estado da SGP. O processo é público. E com vários processos apensados. E dentro desse processo, nós temos o parecer. Tanto o parecer da consultoria jurídica da Casa Civil, quanto o parecer da Procuradoria Geral do Estado, no processo de Santu 422 de 2020, atestando-se que não há impedimento, não há impedimento, para que o participante desse, como sócio que não seja administrador, participe de processos solicitatórios no âmbito do Poder Executivo, estando em cargo de assessoria no Poder Legislativo. Isso está fundamentado, você tem jurisprudência em relação a isso, então não há qualquer tipo de impedimento. Se existe uma questão de disputa política, pessoal, em relação a isso, aí é uma outra questão que não envolve o processo de licitação do centro de eventos. Na parte técnica e jurídica, não há qualquer impedimento para que isso ocorra. O senhor tem noção de que, se esse procedimento for parado pela Justiça, o prejuízo será muito maior do que eventual correção que possa ser feita no processo de habilitação? O senhor sabe, por exemplo, se a Justiça, se houver algum enfrentamento judicial, alguma posição do Ministério Público, ou de alguma entidade que vier parar essa licitação, o senhor tem noção do prejuízo que pode causar todo o turismo catarinense, por uma irregularidade ou outra que possa haver no edital? Não estou dizendo que está havendo, não estou aqui fazendo julgamento de valor, eu sei do seu papel, eu também sei do meu papel aqui, mas o senhor não acha que isso é perigoso, que qualquer problema que possa travar isso, impedir a entrega para a iniciativa privada, que é o desejo de todos. O nosso desejo é que o senhor deve ser entregue à iniciativa privada, do mais rápido possível. Mas qualquer rusguinha, isso acaba permitindo intervenções judiciais, possibilidade de liminares, que isso possa quebrar a expectativa que a gente tem de abrir o Centro de Eventos o mais rápido possível. Não era melhor, por exemplo, aparar todas as arestas do que enfrentá-las? Acho que uma das razões de nós estarmos aqui hoje é aparar as arestas no âmbito desse debate sobre esse assunto. No nosso entendimento, não há qualquer problema de ilegalidade em relação a esse processo. Nós temos, em relação ao edital, ele passou pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Contas atestou que o edital está em conformidade com tudo aquilo que o Tribunal de Contas do Estado exige. Agora, o que eu posso falar para o senhor, presidente, é que, quando nós iniciamos um processo de concessão ou de PP no Brasil, lá, quando a gente começa a estruturar o projeto, quando nós começamos a fazer os estudos, nós sabemos que, quando nós vamos chegar na fase licitatória, você sempre vai ter esse risco de judicialização. Isso ocorre em qualquer licitação, tanto por 8666 quanto licitações de concessão ou de PPPs. Esse é um risco que nós sempre corremos, seja por ação popular, seja por outro licitante que se sente prejudicado de alguma forma, veja o que aconteceu com o aeroporto de navegantes, na região do senhor. A AGU derrubou 49 liminares para poder fazer o leilão do bloco sul dos aeroportos e ainda corre na justiça em relação a isso. É inerente ao processo de concessão, você tem o risco de judicialização. Nós não entendemos que não há motivos para a judicialização desse processo, mas, se houver, nós vamos utilizar os dispositivos que o governo do Estado tem para avançar nesse processo para atender os objetivos que todos nós temos aqui, que é de entregar esse equipamento, desenvolver a região e todo o Estado de Santa Catarina. Bom, mais alguns, seus deputados, algum questionamento? Claro. Bom dia, presidente, deputado Ivanatos, obrigado pelo convite. Bom dia, Ramiro, a todos os nossos colegas da Comissão de Turismo. Eu não faço parte da Comissão de Turismo, mas vim aqui porque eu moro ali na região e a gente tem interesse no desenvolvimento ali da região da Anfri e a expectativa realmente é muito grande. E eu não vejo, vou ser sincero, presidente, eu não vejo outra alternativa de fazer com que aquele equipamento lá seja bem utilizado, se não for pela instituição privada, se não for feita uma concessão, logicamente, com todos os cuidados. que nós temos o exemplo aqui do Centro de Eventos Ivo Silveira, que está abandonado, vamos dizer assim, também, eu não sei como é que está esse processo, também vai ser feito também, processo para a concessão da iniciativa privada, porque nós, o Estado, não tem expertise para tocar eventos. e a iniciativa privada para captar investidores, captar feiras, congressos e tudo mais, que faça com que o Estado se desenvolva, a região se desenvolva, hotelarias, restaurantes, tudo na região, a expectativa é muito grande. E eu fico feliz que já tenha, pelo menos, alguém interessado e, nesse período de pandemia, tocar esse evento. Eu quero acreditar na seriedade com que foi feito o processo, não tenho aprofundamento, mas eu quero acreditar que tenha sido feito com a maior ilusura possível e que agora a gente consiga começar a ver grandes eventos aí na região de Balneário, na região da Anfri, e que a gente consiga também, realmente, fazer com que aquele lá que teve custo público, dinheiro público investido ali, e muito dinheiro, que ele dê retorno para a sociedade através desse tipo de evento que tanto a nossa região espera. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. A senhora sempre tem ajudado bastante nas nossas pautas da Comissão de Turismo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, que entendeu o nosso convite, como a gente fez para todos os deputados também. Não havendo outro deputado com o pedido da palavra, acompanho aqui pelo chat. Quero agradecer a presença do senhor aqui. E nós vamos observar agora, vamos aguardar o edital de homologação, vamos acompanhar isso para passos. Porque também tem muita gente do treino turístico pressionando a gente, conversando conosco, pedindo acompanhamento. De fato, o que se observa é que o edital foi construído e que alguém se habilitou atendendo os requisitos do edital. O que a gente nota é que essas empresas que se habilitaram efetivamente quebraram a expectativa da gente de ser uma mega empresa, de ser uma empresa com expertise. essa é a nossa grande frustração. O edital foi construído, foi tentado, não conseguimos habilitar outra empresa, vieram aí, o pessoal se habilitou e, pelo que eu vejo, vai acabar assumindo a administração dos cento de eventos. Vamos esperar. Tomara que dê certo. A gente torce que dê certo. A gente torce para funcionar. Embora todas as expectativas, vocês, eu não senti do contrário. Eu acho que... Acho o seguinte, assim, que quando você tem um contrato que virá no futuro e esse contrato estabelece regras, quando uma empresa, uma mega empresa, uma empresa com capital, uma empresa que tem patrimônio, ela olha para aquele edital e diz isso aí eu não vou embarcar porque eu não vou conseguir assumir. e aí quem tem pouco patrimônio, não tem patrimônio nenhum, vai lá e assina porque se não der certo, também não perde nada. Então, essa é a grande preocupação nossa aqui. Assina o contrato, depois não dá certo, usa, abusa, depois vai embora e fica com muitas coisas já acontecendo nesse país. Então, essa é a nossa preocupação. Mas muito obrigado. Sr. Presidente? Sr. Presidente? Sim, Marlene. Muito obrigado. Só para me encerrar aqui com ele e já passo para a senhora. Então, muito obrigado por fazer uma pergunta para ele mesmo. Ah, sim. Muito obrigado, Marlene. Desculpa, é sobre o assunto mesmo. Na verdade, eu estou acompanhando aqui, eu estava participando também de outra reunião, peço até desculpas e cumprimentar os colegas, cumprimentar o presidente e também o representante da SCPAR, que eu não vi o nome aqui. Mas falando sobre esse investimento, realmente esse espaço que é extremamente importante para Santa Catarina e muito esperado também por todo o trading turístico e por toda a sociedade catarinense, especialmente aqui a região, a região ali de Balneário Camburu e em torno. Mas o que eu queria perguntar, eu não entendo muito também de PPPs como é que funciona, que a gente não viu muitos agora que começa a funcionar efetivamente, a gente não viu muito ainda como é que na prática isso funciona. Eu digo agora que começa a funcionar aqui em Santa Catarina. mas no caso de, eu estou ouvindo e entendendo a sua preocupação no sentido de que, caso essa empresa não tenha capacidade de gerir esse empreendimento que foi tão caro e que é tão importante, qual existe uma, isso eu faço a pergunta aí, existe uma, nesse modelo, existe cláusula de reversão, por exemplo, estou usando um termo que não deve ser o termo técnico, mas algo nesse sentido, qual é a, eu ouvi o senhor falando antes, mas não foi bem isso, mas qual é, no caso dessa empresa, não ter as devidas condições ou existe alguma punição depois de determinado tempo, sei lá, em dois anos ela não mostrou capacidade de gestão, existe cláusula de reversão, existe alguma forma do Estado se ressarcido do que poderia ter, sei lá, tido como investimento, aliás, o que ele investiu, alguma coisa nesse sentido, ou simplesmente continua assim e não acontece nada? Certo, obrigado, deputada Marlene, sim, existem cláusulas de extinção da concessão, agora, só fazendo aqui um disclaimer inicial, de novo, eu volto aqui a afirmar que o consórcio licitante desse processo opera hoje o maior centro multiuso, o maior centro de eventos do Estado de Santa Catarina, esses são os licitantes, ninguém está falando aqui de empresas sem experiência, de empresas que não têm expertise na área, reforço, são os operadores do maior centro de eventos hoje do Estado de Santa Catarina. O processo de concessão, o contrato do processo de concessão, ele prevê um sistema de mensuração de desempenho, é importante a gente aqui também quebrar um pouquinho o modelo mental que a gente tem de licitação do poder público, parece sempre que a gente está comprando alguma coisa, a gente está utilizando dinheiro do Estado para comprar alguma coisa, na verdade, esse processo é inverso, ele é um processo de licitação inverso, então, se você está fazendo a concessão do equipamento para a iniciativa privada, a otorga mínima desse equipamento é cerca de 10 milhões e 600 mil reais, que virá para o governo do Estado, por meio dessa otorga inicial, e você ainda tem, durante os anos de concessão, 20 anos previstos no contrato, de 5 a 10% de compartilhamento da receita da concessionária, que também virá para o Estado de Santa Catarina, então, o Estado está ganhando com esses processos, ganham todos, você ganha o turismo, ganha o setor de eventos, ganha o Estado de Santa Catarina de uma maneira geral, e sim, deputada, existem cláusulas de extinção do contrato, nós temos um sistema de mensuração de desempenho da concessionária, mensalmente, a concessionária é avaliada, o desempenho dela, por meio de 44 indicadores de desempenho que diz respeito não só ao conforto do usuário, a operação e a manutenção do centro de eventos que tem que estar em dia, e se ela não atender essa métrica de sistema de mensuração de desempenho, primeiro que ela vai ter que pagar mais a otorga variável, ela vai ter que compartilhar mais sua receita, você tem a forma de punir, você trabalha com os incentivos com a iniciativa privada, se operar bem, ele paga menos a otorga, se operar ruim, ele vai ter que pagar mais, e se chegar ao ponto de essas avaliações frequentemente forem ruins, você tem várias cláusulas de extinção do contrato e esse equipamento retorna ao Estado de Santa Catarina e ela vai ser ressarcida, o Estado é ressarcido de todo o ônus que tenha ocorrido. Satisfeita, deputada Marlene? Era isso, né? Satisfeita. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marlene, é uma honra. Algum outro questionamento do parlamentar? Então, obrigado pela presença do senhor aqui, torçamos para que dê tudo certo, né? E nós vamos ficar aqui na Assembleia Legislativa sempre vigilante, enfim, torcendo para que dê certo mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Eu tenho mais um item de pauta para os senhores deputados, que é um requerimento do deputado Ivan Arte, solicitando à comissão a aprovação de audiência pública virtual com data e hora definir para tratar sobre a solicitação de instalação de energia elétrica trifásica no município de Massaranduba para produção de um equipamento de produção de turismo lá em Massaranduba. Falta energia elétrica para o pessoal poder tocar o negócio dele. Consulto, senhores deputados, do requerimento do deputado Ivan Arte de realização de audiência pública para tratar esse tema. Coloco em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Não havendo mais nada para tratar, convoco os senhores deputados para uma próxima reunião, registrando todas as falas e manifestações em ata própria. Muito obrigado a todos e bom dia.